Você sabia que o Congresso pode mudar as regras de distribuição dos lucros do FGTS e isso pode favorecer você? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também já compartilha esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação importante. Eu não sei se você sabe, mas até o ano passado, a remuneração da sua conta do FGTS, o dinheiro que a Caixa Econômica pega e aplica nos fundos, depois ela traz esse lucro, ela devolvia para você apenas 50%. Com a medida provisória, foi ditada pelo governo, que criou o saque FGTS imediato, aquele dos R$ 500,00, que agora tem nessa proposta a ampliação para R$ 998,00, um salário mínimo, houve também a introdução de um dispositivo bacana, que é estabelecer a ampliação da rede da distribuição do lucro do total, da totalidade de 100%. O que ocorre é o seguinte, agora no Congresso, na comissão mista entre deputados e senadores, eles verificaram que a Caixa Econômica Federal utilizava como data de referência o dia 31 de dezembro de cada ano para fazer essa distribuição. Vamos imaginar que no decorrer deste ano, você fosse lá, sacasse esse dinheiro para, por exemplo, financiar a sua casa. Vamos imaginar que você tinha lá R$ 60.000, R$ 50.000, sacou R$ 50.000 em agosto. No final do ano, a referência que ele tinha, seriam os depósitos, apenas que você recebeu, depois do saque até o saldo composto em 31 de 12 daquele período, que é uma forma injusta. E a proposta agora, que é uma proposta legal, é fazer com que a base seja estabelecida com a média do ano. Qual foi o saldo médio dessa conta? Se você sacou esse valor, mas você tem no final do ano o saldo menor, mas qual é a média do ano? E com isso, vai restabelecer o seu direito, vai restabelecer uma justiça, vai corrigir com base e você ganhar um valor, ser remunerado, ser retribuído por esse dinheiro que a Caixa Econômica Federal utiliza, aplica, e agora de uma forma favorável para você. É importante que você acompanhe essa informação, pois será votada na comissão mista, lá do Congresso Nacional, no dia 5 de novembro. Depois disso, sendo aprovado, será encaminhado para o plenário do Congresso, e depois dessa aprovação, é remetido para o presidente para sancionar. Você precisa acompanhar, inclusive, conversar lá com o seu parlamentar, para aquele deputado federal e também o senador, aquele que você votou. Eu tenho certeza que você deve lembrar em quem você votou. Pergunta lá para ele qual é o posicionamento dele. Se ele não souber, você se posicione. Peça para que ele possa votar favorável a esses pontos que podem ajudar você, que é empregado numa empresa, precisa ter uma recompensa desse dinheiro que está lá guardado, é um dinheiro seu, um dinheiro que a empresa deposita todo mês e faz esse saldo para você fazer um resgate quando for necessário, sacar, fazer a utilização devida desse dinheiro, mas de uma forma justa e agora com uma correção. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.